Mano, Chiquinha Engano atualizou É, Chiquinha Engano atualizou, galera Eu tô aqui na 4.2.01 Mas, gente, sem perder tempo, bora ver as coisas que chegou Vamos ver se tem cenário novo Tá Deixa eu ver Eu não sei se já tinha o roxo Eu acho que já Olha, tem um laranja e um azul claro Que da hora, mano Tem dois cenários novos Mano, eu vou deixar no roxo Que é a minha cor favorita, calma aí Não, calma aí Tá, tanto faz Tá, vamos ver as armas Vamos ver o armor Skins, nada Agora vamos ver carros Carros, carros Mano, mudou o ícone Esse carro é impressão minha Ele não era vermelho Estranho, estranho Opa Vem esse ônibus, galera Olha que da hora Nossa, esse ônibus bonitinho Bonitinho Ônibus bonitinho Ok O que mais veio Chicken toys Nossa, que da hora Dá pra mudar a cor também Ó Vou deixar roxo O meu cor favorita Depois eu compro Tá, vamos ver se veio um novo modo Não veio Mas agora Não, mano Deixa eu colocar um Um nome, né Calma aí Marco Fluid 19 20 Tá Ok Ok, guys Tá Mas vamos ver se tem novo mapa Western Deixa eu ver esse mapa Deixa eu ver esse mapa Parece um mapa de... Como é que é o nome? De Velho Oeste Mano Pera aí Eu já vi esse mapa antes, véi Eu já vi esse mapa antes Em algum jogo, mano Eu esqueci o nome do jogo agora Mas era um jogo Você tinha que fugir de um verme Que ficava te perseguindo Mano Eu já vi esse mapa antes, mano Mas ok, né Vamos ver se veio algumas coisas nos blocos Opa 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 Ah, veio o... Gente, sabe esse bloco aqui, ó Sabe esse bloco? Então, veio uma versão galinha Meu Deus Mano Nossa, ficou bem mais da hora agora Nossa, ficou bem mais... Nossa Nossa, mano Opa Olha que da hora É daquele meme Lembra aquele meme lá de 2022 Que o... Que era um meme russo Se eu não me engano Ai, que da hora, mano Eu não sei o nome do meme Que o nome é russo Opa Mano, viu? A TV O, mano É literalmente a TV O, mano É uma TV com jetpack Tá bom então, né? Olha, tem que amandar ela Ah Tá, pode desligar Oxi Passa vários canais Nossa Nunca passava vários canais Oxi Mano, ainda bem que trocaram essa foto horrível do chicken gun, velho Ainda bem que voltou ao normal Não Não, 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 não Tá, deixa eu ver Aham Ah, é aquele meme lá Que o pessoal usa pra trollar Eu esqueci o nome disso Deixa eu ver se tem mais um canal Ah É, não tem, não tem Opa 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 Que que é isso? Que que é isso? Puxi Água Mano, veio água pra nova atualização Caraca Nossa, que da hora, mano Tá bom então, né Opa Mas É Olha gente, eu posso estar interpretando essa animação errado, mas Se não tivesse os pés, seria perfeito Tá O que que essa animação é? Ai que da hora Dancinha Tá, tem um balão Tem essa daqui, ó Pou, 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 pou Ah, vou destruir tudo Vou destruir esse quadro aqui, ó O que? Destrói mesmo? Não, calma aí Tá, água não vai destruir, né Não, calma aí Mano, realmente destrói Não, calma aí Deixa eu colocar um carro Ai, eu tô numa conta nova, gente Sim, essa é a minha A minha conta número 40 Caraca Caraca, mas eu não vi essa parte dos blocos Uau Nossa, vai ser muito bom pra fazer tanto isso daqui Tá, veio o coelho Vem cá É porco É, veio esses quatro aí Tá, aqui nada nas comidas Nada Em horses Nada Em avião Eu não vi em avião, né Opa, veio o novo avião 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 Não, calma aí Antes vamos explorar esse mapa primeiro Né Vamos explorar É um mapa bem bonitinho até Fala a verdade Será que tem como entrar nas casas? Olha Nossa, mano Eu lembro desse mapa Eu lembro desse mapa perfeitamente Mano Que? Mano Uxi Uxi Não, não, não Não, não Mano, eu tô preso Mano Eu fiquei preso Ah, tanto faz Isso é da hora, mano Quando você entra aqui nessa jaula Você fica preso Interessante Tá, vamos explorar o mapa Aham Na casa no meio do nada aqui Vamos ver o que tem nessa casa Aham Tá, não tem nada Eu sou um bairro solitário Bora explorar mais, mapa Mano, o que que fica Lagando o mapa, mano Licença aí Mano, mas esse mapa é muito da hora Vai muito da hora mesmo Esse mapa é muito da hora, velho Tá, é um dos meus mapas favoritos já Quer dizer, eu já gostava desse mapa antes Eles eram lançados, não tinha que enganar Que era em outro jogo Mas, mano Que da hora, velho Tem mais uma coisa pra explorar aqui Antigamente eu perdia muito os mapas, velho Tá, galera, eu quero deixar algo de interessante Pra mostrar o volto, ok? Tá, galera Não achei nada de interessante Mas, ok Eu reparei que eu não vi a loja toda Mas, ok, né? Bora ver a loja toda Tá, ok Cadê? Opa, veio esse chapéu aqui Mano, esse chapéu vai ser muito bom pra fazer astro Vem se são outros chapéus Tá, empata Aparentemente não veio nada Aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Uhum Veio nada também Aqui Aparentemente também não veio nada Deixa eu confirmar aqui Tá, não veio nada Aqui É, não tinha esse rabinho antes, né? É, não tinha, não tinha Rabinho novo Uhum E aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí Ah tá, entendi Calma aí Calma aí, mano Tá, deixa eu ver Se tem uma nova esquina Se tem um avião Vem o avião porco Nossa senhora Ninguém pediu isso Mas ok Uhum E aqui Vem alguma coisa pra tu Ou não Aí mesmo, né? Tá de placeholder Tá, horses Não veio nada Eu vi Agora a suíte Suíte, suíte A gente vai ver a suíte Pro seu animal também Veio uma rosquinha Mano, que bicho feio Veio o pai da pizza Veio essa roupa Essa outra roupa Que é um upgrade Das roupas anteriores Veio uma roupa cinza Veio a roupa do placeholder Veio essa outra roupa Veio uma roupa mais chulosinha Veio uma roupa Ah, não vou falar sobre isso Veio um Meio que uma jaqueta Veio o bend Veio esses bagulho listrado Esses Oh, que da hora Veio o caranguejo E a maçã Engraçado De maçã Tá, vamos ver se tem suíte Que eu sou um animal Aham Aparentemente Claro que eu vou ver tudo, né? Uhum Ok Será que tem algo que falta Pra olhar? Não tem nada que falta Pra eu olhar, né? Uhum Tá, vamos ver No server Osber Qual que eu entro? Eu vou entrar Antes da 4.2.0BR Deixa eu entrar 4.2.0BR Calma aí 4.2 Não, calma aí Não, calma aí Eu quero o BR Vamos entrar No server Olha Tem uma de sandbox Agora pro western Toda música Tudo é errado Ok 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 É Tá Tá Um pouquinho Lagado Tá Só tem gringo Só tem gringo Aparentemente Aparentemente faz tempo Que lançou a atualização Faz Sim Faz 7 horas Que lançou a atualização Mas lançou as 2 da manhã Eu tava dormindo Eu fui dormir Mano Quase que eu fui dormir Na mesma hora Que lançou a atualização Porque eu fui dormir Uma da manhã E Quase Uns 20 minutos Às 2 da manhã Uns 20 minutos Antes de lançar a atualização Tá O que eu ia ter aqui no western De novo Nossa Eu nasci no lugar solitário Bora ficar aqui nesse lugar solitário Bora ir mais pra cá Pro solitário Hihi Não Não Laga Uhum Quer dizer Eu tô sem mapa Tá solitário Porque eu tô no offline Né Então Não faz sentido Eu ficar no solitário Num mapa Aqui é pra ser solitário Aham Tuti Tuti Bom Bom Não Melhor que 4 bom 2.0 Não Quer dizer Melhor que 4 bom 4.1.0 O update só tá melhorando Será que a 4.3.0 vai ser melhor? Uhum Tá Não tem nada no solitário Né O que eu tô fazendo aqui? Bom Vai que a gente acha um cheiro É Segredo Porque pô Minha A show up Tá viciada em colocar O que que é isso? Oh Oi Oi Uhum Nham 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 Peraí O que? Ah Não O que aconteceu? Oxi Hum Bom Eu tava em cima E eu desci pra baixo Do nada Sem fazer nada o meu amor o meu amor o o o tá como é que eu volto agora? o não não como é que eu volto? sei como é que eu volto Você viu que era uma torre secreta Tá Não tem nada nesse mapa Ok Um bom mapa Um bom mapa eu diria Um bom mapa Ok A gente já vai inscrevendo no canal pra gente chegar a 20 mil inscritos Viu Tá lá pra lá Tem a sua e a gente já sabe que tem pra lá Mas beleza gente Eu vou acabando o vídeo por aqui Eu já vou trazer um vídeo de segredos Que aparentemente tem muitos segredos Meu Deus do céu Mas beleza gente já vai deixar um like no vídeo Se inscrever no canal pra gente chegar a 20 mil inscritos Falta muito pouco Mas beleza né Vamos colocar todos os blocos que veio Tudo junto Não vai ser legal Não, não, não Não vou colocar não Se inscreve Likey Tchau 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 Tchau